Olha essa roupa rapaziada, olha essa roupa meu coxinho, pica das galáxias da tropa Metei uma calça angelical aqui, vai ficar outra parada essa roupa aqui rapaziada, se liga só Mano, esse bonézinho é canalha da tropa, gostei muito mano, gostei muito da skin Tropa, ficou outra parada, ficou diferenciado, ficou não pra mirar Pô, vou deixar vermelha pra ser diferente dos outros mano, todo mundo vai usar angelical azul, certeza tropa Bochecha falou mano, serão, dá uma arrumadinha lá, aí ele foi mexendo lá no mouse, bagulho de ponteiro, precisão não sei o que Aí ele bochecha, isso aqui é o máximo que eu posso fazer Mas se tu quiser não é envenenada, tá, aí o que você acha que o bochecha falou, filho Puxi, não tem vergonha na cara não? Papai, vergonha teria se eu tivesse roubando, matando, me prostituindo ou batendo em mulher Pô, tem cara aqui comigo, tá aí embaixo, apaguei Ai, pipa aí tropa, deu logo satisfaz o cara aqui já É, comecei bem já Apagaram isso aí, apagaram? Não, não, tá, tá marcado, tá marcado Vou apagar ele Apaguei também Mano, aí é Mano, cara Que cara doente, velho, quase me acordou aqui, mano Que cara comigo, mano, tô bom Um tiro comigo Eu tenho um otário aqui Tem um parceiro aqui que me atrou Também é um lado da desgraça Eu tô brabo Porra, irmãozão Eu vou te salvar, bichão Não, calma aí, calma aí, doutor Muito cara comigo Tem, tem, tem Eu vou salvar você, por favor. É a coisa mais deliciosa do mundo, Mobali. Quem conta essa cita não, mano? Você vai de ninguém, porque você tá morto, seu otário. Ah, mas tá gritando, rapaz. Já roubei um, dei R$650 no outro. Ah, tem como salvar? Tem, tem. Tem, tem. Muita gente aqui, não, porque eu já paguei um ali, dei R$650 no outro. Pô, negocio, tá amassando, negocio. Tô gostando desse desempenho. Parabéns, viu, seu cocô? Já estamos com a nova MP5 da Trapa Nova, a bruta. Beleza, eu faço inveja pra quem não recebe. Pô, Mobali é bom, rapaziada. Eu queria que o jogo fosse só Mobali, mano. Não, não falo, mano. Se o jogo fosse só Mobali, mano, ia ser uma... ia ser uma paz. Não vou ter errado, demoador. Mas que ia ser... ia unificar o jogo todo, tá ligado? Mano, tomei R$150 lá de cima, velho. Mano, tô tomando muita bala aí do cara ali, velho. Desse cara dessa casa aqui, vou matar ele. Mano, quebra ele, meu irmãozão. Eu vou matar pra ele. Calma aí, Mobali. Calma aí, Mobali. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Posso salvar, buchete? Posso salvar? Pode, irmãozão. Opa, desculpa então, vou salvar agora. Opa, doutor, tá ficando doida? Rasta na cara dele, ó, vai. Vem, bochecha. Vem, bochecha. E aí, nego, tá me gastando aí, filho de raparita. Tá mutirando? Ah! Quase morri, mano. Vem cá, desce em casa rosa, casa rosa, Mobu. Vou matar, vou matar, relaxa, pai. Tá muito bom hoje, velho. Mano, esse cara morre. É infinito. Cadê ele? Ele tá em cima? Tá. O que pulou aqui da casa? Mano, vamos chamar alguém desse cara, mano. Bora, bora, bora. Vem, tem ele. Pronto, foi pro quinto cabrão, o quê? Vem, mas tem uns caras descendo casa rosa, tá? Vou comprar uma barret agora, filho. Tá nem vendo. Ave, Mario. Um tiro no gelo vermelho. Deu 3 de 50. Um tiro, tirei 49. Pô, dei 3 de 50, cara. Se não deu 49, ele ficou com 1 de vida, pô. O miserável é um gênio. Dropei bala aqui, ó. Pega aí no drop. Nossa, lá e riba, lá e riba da casa. Vou derrubar. Ele tá no terceiro ou no segundo andar? Segundo, aqui na escada. Vou derrubar outro, derrubar outro, ó. 150, pode subir, irmão. Rulança. Rulança. Já levantaram outro, já levantaram outro. Já levantaram outro. Vou fazer o granado pra finalizar. Rulança. Olha a desgraça que apareceu aí. A gente já viu, mas... Ai, que massa. Caramba, fica velho. Tá não, tem ninguém aqui não. Tá no último, tá no último. Dá a controlança. Boa, p***a. Tem cara salvando aí na direita aí, mano. Lá em golfe, tá ligado? O que mais salvar ali pra Fire e Lamber Newton? Deve ter muito cara pra cá, mano. Pauze gelo, mano. Quem quiser gelo, me procura aí. Tô com dois. Tô cinquinho, cinquinho. Parar na minha frente. Teitei. Nossa senhora, que sensidade. Vigilo aqui, tô com cinco agora, meu p***. Só pode ficar, irmão. Morou. Tem um, mamão. De onde não, bro? Na pedra, na pedra. Embaixo de mim aqui, crio. Tô indo, tô indo, tô indo. Embaixo de tu, caralho. Você tá em cima de uma pedra, meu mano? O maluco é branco. O maluco é branco. O maluco é branco. O maluco é branco. Entrou na casa, tem outro na pedra também, já me atirando. Onde peixe tá esses caralhos que eu tô vendo ninguém? Aqui, ó. Aqui, na pedra aqui, velho. Ele ativou essa E7 lá, ó. Ah, lá, lá. Acolada, hein? Tá só de coquinho ele. Vou dar uma lapada nenhuma. Deitei de novo, vou lá na casa da praia. Z650 no outro. Tá, tá na casa, meu bro? Tá, tá. Levantando meia kill lá, ó. Vou derrubar outro, ó. Você foi pro barco agora? Já ouvei. E é o Zon, né? E é o Matato, ué? Quem chegar não sentou de AWP não, por favor. Eu não ia nem... Cara, na frente... O cara me deixou um tiro, velho. Tem AWP aqui, tem AWP aqui. Pega a bala pra mim, amigão. Não, mano. Já ajuda, mano. Eu tô sem paloma. Papo reto. Eu tô sem paloma. Derrubei, né, bro? Ave Maria. Minha mira passou da cabeça dele, mano. Tem reparador, reparador, racha. Tem, tem, tem. Dá pra pra mim, mano. Tá tudo preto aqui. Puxi. Só pra finalizar a primeira. Olha lá o outro ladado. Derrubei. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Na escola, eu acho, mano. Pode ir, pode ir. Não dá pra jogar com essas pragas, não, mano. Tem não, tem não. Ok, aí. Tem mais bala de AWP aqui, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Aí você falou minha língua. Tem uma aqui. Tem bala de lança aí, bochecha. Eu tô sem lança. Já larguei, já agachei em tudo. Cara à minha frente. É a melhor AWP dos... Eita! Quem corria? Cara que deitou tomando a cara. Foi mal o teladinho. É a bela. Beijão, minha linda. Tamo junto. Tá batendo soco de cima aí. Soco, irmão. Soco. Eu vou te contar o que é. Tem cara aqui, ó. Vou dar o bar. Vou dar o bar. Tá lá dentro da casa, ele. Bateu lá, Bru? Bateu lá atrás do seu pai, mano. Tem outro dentro da casa do Harry Potter ali, ó. Lá no E, no 75, ó. Vou fazer oito kills agora. Já tem gente espolta. Ó, tem aqui, ó. É aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Da frente do Harry Potter, que é das minhas costas. Tá vendo? Ele tá lá... Parado. Tem cara lá no Pedrão lá, mano. Toma aí, ó. Toma aí. Tem outro aqui. Tem outro aí? Tá aqui, tá aqui dentro, pô. Eu tô falando pra você que tem. Vou subir lá em cima, filho. Eu matei um de lá, mas tem mais, viu, bochecha. Toma lá embaixo, bochecha. Cadê seus estudos? Tá lá esse pó, ele pode ir. Ele tá em riba aqui, ó. Ele tá em riba aí. Não, velho. Deixa eu subir nele aqui. Dois. Ele pulou aqui, velho. Boa. Ele colocou a mina aqui do West, cara! Ele botou um monte de mina, viado. Um miserafro. Um miserafro. Ave Maria, JJ. Mas tem mais cara aí, mano. Ele não caiu direto, não. Abri a grossa pra um lado. O capa com a mira aberta. Virei pro... O PMP Thompson na cara do outro. Ai, cala ali. Quer enviar um jumento, é? E é o Pedro? O cara tá armando. Que isso, rapaz? Faz o senhor, irmão. Mano, não é possível não, trapo. Tem dois aqui, tem dois, pô. Tem dois aí. Eu derrubei e já salvaram, ó. Pode pegar aí pra vocês aí, irmão. Posso jogar, não é? Por quê? Por quê? Por quê? Essa vai ser a minha melhor. Fica isso. Ô, nunca, irmão. Cara, como é que eu matei esse cara, trapo? Meu Deus do céu. O pai é muito bonzinho. Oxe, morro nunca, rapaz. Acha, que não é por uma famosa. Bochecha, vê o frag do pai. Vê o frag do pai, Bochecha. Fala. Fala, fala. Fala, fala. Toda vez ele nobrou a mesma coisa. De dano nobrou. Filho, mais de 8k de dano. E olha que o pai tava de carapina, filho. Carapina, mano. Eu tava de op, velho. Tô na cara, velho. Deixa o likezão, meu parceiro. Esquece. Chuva de vapo. Jogamos com a nova skin aí. Com a nova roupa. Mesmo assim, esvagaçamos. Eu, bocheche e racha. O squad não, né? O trio do cancelamento. Aí, tirando eu. Calma lá. Não me cancela não, cara. Deixa o like aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti